E aí, e aí? Opa! E aí, jogador? Beleza? Tá no grau, hein? Tá boa, tá no ponto. Tá no grau, né? Tá remendei, hein? Tá furado mesmo. Tá furado. Quanto litro é aqui, litro? 30, eu vou 30. Eu tenho 35. 35? Não vai estourar, não. Estourar nada, mano. Beleza. Quanto foi o remédio, hein? 15 reais. Só 15 quanto? Beleza, grau, vô. Tu... Tu tem o Pix, tem? Tem. Como é? Pix. Ah, tu quer pagar com Pix. É. Tem, tem Pix. Tem, né? Põe. Me dá tua chave aí. É o quê? Dá aí a tua chave. Aí, ó. A chave, o Pix, moço. É burro demais, moço. Chave, Pix. É. Como é que eu vou te pagar? É. Eu tenho o Pix. Agora a chave é aquela que eu tenho, é essa. Ai, tu me sobra. Não, deixa. Depois não te dou o dinheiro. Eu passo a te dar o dinheiro, viu? É, depois eu acerto e paguei. É. Ah, paguei que ela é burro demais. Ai, tu me sobra.